Deus meu, Pai meu, amor meu, razão de Deus. Eu, Pai meu, amor meu, Farol, Farol meu, Preciso correr, Preciso te sentir todo dia, E olhar pra tua luz pra não te perder, Você ou tu és a minha alegria, Eu preciso, Deus da minha vida. Fica comigo, eu sou a sua casa, Ora em mim, deixa eu te dizer, O que eu preciso, Pai meu, preciso do Senhor.